O que o olho não viu, nem o ouvido ouviu É o que Deus tem preparado pra você O que não chegou ao coração do homem Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado pra você O que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé é a certeza do que não pode se ver Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus... Eu creio que Ele é poderoso pra fazer coisa grande O que o olho não viu, nem o ouvido ouviu É o que Deus tem preparado pra você O que não chegou ao coração do homem Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado pra você O que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé é a certeza do que não pode se ver Não limite a sua fé Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Aleluia Que coisas maiores virão Aleluia Milagres acontecerão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer O que Deus irá fazer Pode o fruto da oliveira mentir Ou justo mendigar o pão E mesmo assim Eu confiarei em Ti Pode o fruto da oliveira mentir Ou justo mendigar o pão Que coisas maiores virão E mesmo assim Eu confiarei em Ti Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Milagres acontecerão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Tem milagre pra acontecer, você crê? Tem milagre pra acontecer, você crê? Você não imagina o que Deus irá fazer Você não imagina o que Deus irá fazer Coisas maiores Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Se você crê, você pode receber em nome de Jesus Tchau Tchau Obrigado.